Galera, no vídeo de hoje, eu fiquei sabendo que tem dois animatronics aqui na vila do Minecraft. Então, eu decidi me tornar rei. E aí, aonde eu vou até eles, falando para eles fazerem tudo o que eu mandar. Mas, logicamente, eles não vão acreditar. Por isso, eu tenho uma coroa de rei. Que isso vai me fazer ordenar eles a fazerem o que eu quiser. Tipo, pegar uma sopa de beterraba para mim, ou vários tipos de blocos raros. Ou até mesmo, spawnar um grande boss para eles derrotarem. E, se eles não fizerem o que eu mandar, eles vão para o calabouço. E aí, será que eles vão fazer tudo o que eu mandar e acreditar que eu sou rei aqui no Minecraft? Bom, eu ainda não faço a mínima ideia. Mas, se vocês quiserem saber, venham comigo! Muito bem, galera! Já estamos aqui no mundo do Minecraft mais preciso aqui na nossa vila Joaquina. Bom, eu nunca vou me cansar disso não. Eu acho que eu sempre falo para vocês. Mas, seguinte, vocês já sabem o que nós iremos fazer hoje, galera. Porque, hoje, eu, Speed Bill, serei rei! Isso mesmo, vou ser rei. Eu encontrei aqui dois animatronics me importunando aqui na vila. Então, em vez de ir lá, brigar com eles, lutar contra eles, derrotar eles, mandar eles para longe... Que tal eu meio que ser rei e ordenar eles a fazerem tudo para mim? Isso mesmo! Mas, você deve estar se perguntando... Speed, como que você vai fazer isso? Eles não vão acreditar. Ah, lógico que eles vão acreditar. Porque eu tenho aqui duas coroas. Bom, para começo, eu tenho uma coroa de rei. E eu também tenho uma coroa de rainha, galera. Manda aí nos comentários qual é a melhor coroa. Essa aqui ou essa coroa aqui? Bom, eu, sinceramente, eu gostei mais dessa coroa aqui. Mas, essa aqui combinou mais com os meus olhos, ok? Então, é o seguinte, vou usar essa coroa dourada e vou guardar essa aqui no meu guarda-roupa. Então, é o seguinte, galera. Antes de nós irmos até ele, eu quero pedir para vocês, que se vocês forem novos aqui no canal, para vocês não se esquecerem de se inscrever e ativar o sininho, porque isso me ajuda muito. E deixe seu like, porque o seu like é muito importante para eu saber que vocês realmente estão gostando dos vídeos. Porque aí sim, eu posso trazer mais e mais vídeos para vocês, fechou? Então, é o seguinte, olha, se eu não me engano, os animatronics, eles estariam aqui... Eita, eles estão ali. Tá bom, deixa eu ver se eu consigo escutar eles. Aqui, aqui, eu acho que eu consigo. É, ô, Chica, você está passando bem? O que você está fazendo aí, hein? Ah, eu estou comendo, uai! Comendo lixo? É? Você não gostou de mim? É, eu não quero comer lixo, não, tá, tá doido? Opa! Ah, sai forte, não é gostei de mim, não. Ah, eu, é. Ai, credo, galera, a Chica estava louco comendo lixo, mas muito bem, vamos lá. Oi, ai, com licença, seus animatronics! Ah, ah, oi! Opa, prazer! Prazer, meu nome é Speed Mill, e eu sou o dono dessa vila aqui, ó, meu querido. Dono? Peraí, peraí, você é o dono dessa vila todo dia aqui, essa vila é gigantesca, meu amigo. Como assim? Ah, ela é a minha vila. Ah, tá, tá bom, e o que é que tem? Ué, o que é que tem é que, digamos que vocês estão importunando ela, tá bom? Vocês estão mexendo com os villagers e tudo mais, e, assim, vocês, como vocês estão aqui no meu terreno, vocês vão fazer tudo o que eu mandar, porque eu sou o seu rei. Como assim? Ué, como assim? Eu sou o rei dos animatronics. É, nunca ouvi falar de nenhum rei, não. Eu também nunca tinha ouvido falar de rei, não, hein? Mas que afronta! Eu tenho aqui na minha cabeça uma coroa de rei, vocês não acreditam em mim? Ih, é verdade, olha só, a coroa dele é brilhante, olha só. Uh, que da hora! É ótimo, e se ele for rei da gente mesmo, hein? Hein, o que a gente faz? Vocês estão duvidando? Não, não, o que é isso? Tá louco, longe de mim, eu não duvidar de você de jeito nenhum, ainda mais com a coroa dessa brilhante, olha. Olha, foi o que eu imaginei. Então é o seguinte, para vocês, assim, acabarem não me estressando, porque eu já tô um pouquinho estressado com vocês, seguinte, eu quero que vocês façam tudo o que eu mandar, ok? Se não, vocês vão para o cabos! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Agora a gente faz o que você quiser, majestade, só mandar que a gente faça. Ah, então beleza, olha, eu tô com um pouquinho de fome, eu quero uma sopa de beterraba. O que que a gente faz isso, Fred? Tem uma plantação para lá, eu vi, vamos para lá. Tá, tá, vamos, vamos! Tchau com a gente, tchau com a gente, majestade! Ok, vai logo, hein? Ok, galera, olha, será que eles vão realmente trazer uma sopa de beterraba, cara? Eu amo sopa de beterraba, ainda mais aqui no Minecraft. E, cara, ela faz muito bem para a minha saúde, então vamos ver se eles vão ou não trazer essa sopinha de beterraba, por causa que eu estou morrendo de fome. E depois, eu acho que eu posso começar a fazer umas ordens um pouco mais agressivas para eles. Eu vou ordenar eles a fazerem, sei lá, vários tipos de coisas. Já? Cheguei! Oi! Sério? Deixa eu ver. Uuuuh! Olha, não é que você está ligeira? Ah, ó, ó, ó a lesma aí, ó. Ah, lesma, nada não, aqui a minha é bem mais gostosa, sabe? Mais caprichada aqui, ó, se liga, eu sinto só o cheiro. Hum, 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 parece a mesma coisa, mas... Muito bem, agora que eu já comi uma, eu acho que eu vou jogar a outra fora. Ah, o quê? Ei! Foi, você vai comendo lixo? Pô, coisa mania, coisa feia, eu paro com isso aí. Eu acho que eu comi demais. É, ela comeu o lixo? Ah, credo, que nojo, hein, ai, ai. Ah, que nojo! Então, ó, 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 olha, a próxima ordem, é, eu quero ordenar vocês para, ó, Tica, você busque blocos de diamante para mim. Tá bom! E Freddy, você, eu quero que busque blocos de ouro e de redstone. Ah, tá bom, tá bom, vou lá. Então, vá logo para outro, hein, se vocês demorarem, vocês vão direto para o calabouço. Mas onde é que eu vou achar um bloco de ouro, majestade? Ah, isso não é problema meu. Então, vai se virando. Ah, tá bom. Ok, galera, olha, vamos ver se eles vão conseguir achar aqui esses blocos de diamante, de ouro e de redstone. Porque assim, se eles trazem isso aí, eu estou praticamente rico. Porque com um papel de rei, reis normalmente são bem ricos, não são? Eu acho que é, né? É, mas vamos só esperar para ver se esses animatrões vão conseguir trazer o que eu estou ordenando ou não. Eu acho que eles vão conseguir. E vocês, será que vocês acham? Por causa que assim, talvez o Glamrock Freddy... Ah, a Tica já está vindo. Ah, o Glamrock Freddy... Meu Deus, eles estão ligeiros, hein? Olha, até parece que eles não vão para o calabouço, hein? Ó, ó vocês chegando. Vou chegar primeiro! Vou chegar! Vou passar daqui só para passar para o outro lado. Ainda não consegui, não. Calma lá. É, eu consegui. É, tá complicado. Sério? É, ok. Uou! Cinco? É, você pediu bloco de ouro, você não falou, moço. De ouro não, diamante. Ah, tá. Então, o mestre mandou você trazer mais 15 blocos. 15? É, é que eu gosto do número 20. Se você demorar, você vai para o calabouço. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ai, ai. Vamos, hein? Enquanto isso, o Glamrock Freddy... É sério isso, o Glamrock Freddy, ele foi de um lado para o outro e ainda não pegou os meus blocos de diamante de ouro e de red... Eu peguei, eu peguei, eu peguei esse... Tá chegando! Ó, meu Deus, a Glamrock Freddy tá rápida mesmo, hein? Ela é rápida, olha como ela veio. Ai, que medo! Ai, 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 ai. Tá, mas... E aí, Glamrock Freddy, você conseguiu? Ó, muito bem. E você, o Glamrock Freddy? Olha, eu confesso que deu trabalho de achar. É assim, eu acabei não encontrando, mas eu achei esse daqui, ó. Qualquer coisa, já peço para a Glamrock Chica, já abriu o calabouço. Tá, bloco de esmeralda. Eu consegui, me desculpa aí, majestade. Eu quero fazer uma perguntinha para você. Isso aqui é do ourado por acaso? Ah, não, ah, não. Eu sei que não é área. Então, não, é um bloco de ouro. Ah, me desculpa, majestade. Você vai para o calabouço. Não, não, não. Me dá mais uma, só mais uma chacinha, tá? Só mais uma chacinha. Ok, então é o seguinte. Eu quero que vocês dois façam um trono para mim. Então, ó, pode se virar com esses blocos aqui. Vocês dois trabalhem juntos e façam um trono muito bonito para mim. Ô, gente. Tá bom, tá bom. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. A gente começa aqui no meio. Aqui, isso, piso. Vai. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aí, 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 e isso, puxa aí, isso, exatamente. Aí, é... É, e, gente, eu quero uma construção rápida. Não quero que vocês fiquem demorando, não, hein? Calma lá, é, claro, sim, senhor. Pera aí, só um segundo. Tá, aí, eu vou, eu vou puxar um pouco aqui, aqui assim, ó. Ó, ó, que bonito que tá ficando. Uh, tá ficando da hora. É, puxa, porque assim... Não se esqueça que vocês têm limite de blocos, hein? É. Puxa aqui. Esmeralda, tem que ter bastante, viu? Tem bastante esmeralda. Aqui, aqui. Aham, esmeralda não tem tanto assim, ó. Olha. Ó, ó. Pronto. O que você acha? É, assim, digamos que... É um trono muito feio. Mas ficou tão lindo. Ficou tão legal. Se você não quer, quero eu, Alisson. Não, 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 tá bom. A minha próxima ordem é... Deixa eu ver pra quem de vocês dois. É pra... Tá, pra Glenrock e Chica. Glenrock e Chica, eu quero que você traga aqui um lança-mísseis para mim. É... Onde que eu vou arrumar isso? Então... Ah, então é o seguinte. Traz uma TNT e Glenrock e Freddy traz um isqueiro. Tá bom. Tá bom, então. Pera aí. Isqueiro é pra já. É, isso mesmo. Vamos lá. Olha, galera. Eu, como papel de rei, eu serei o rei mais cruel que tem nessa vila. Isso mesmo. Eu vou fazer eles trazer aqui e vocês vão ver o que eu vou fazer com essa TNT e com esse isqueiro, velho. Com toda certeza vocês sabem que o isqueiro é pra acender a TNT, né? Mas aí é que tá, velho. O que eu vou fazer? O que eu vou explodir aqui com essa TNT? Bom, eu posso explodir diversas coisas. Eu ainda tô pensando numa coisa pra explodir. Mas será que eles já vão chegar? Porque isso tá demorando demais, esse animatron, é quem? Tá chegando! Meu Deus, ó... Cheguei! Ó, você é ligeira, hein? Conseguiu achar que eu ia? Já cheguei também aqui, ó. Ó! O que? E você? E aquela só, o isqueiro só, hein? Só um. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, deixa eu vir aqui. Papapapa. Não! Que? Não! Não! Nosso trono! Ótimo, ótimo. Olha que bonito ficou agora. Eu só trabalho pra construir. O nosso trono tava tão bonito. Faltam aqui, ó. Ó, ó, ó. Eita, beleza. Ó! Não, 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 não. Maldade! Opa, coisa! Não! Não, não, não! Que lindinho! O nosso trono! Por que que você fez isso, sua majestade? Eu sou seu rei, não é pra vocês me julgarem. Então é o seguinte, a próxima ordem, ó, vai ser uma ordem onde, digamos que eu vou testar se vocês são realmente competentes. Seguinte, eu quero que vocês tragam aqui, ó, Glenrock Freddy, eu quero que você traga ovo de Frostmall e, Glenrock Chica, o ovo de Baraco, o deus do sol. Tá, tá bom, eu vou me virar pra já, isso não faço ideia que tem, mas vou lá, né? E imediatamente, se demorar, vocês vão pro calabouço! Calma, calma, vou lá, vou lá, doido lá! Ok, galera, literalmente, eu acho que a frase mais legal de falar, quando você é um rei, é falar que você vai mandar os outros pro calabouço, velho! É claro, porque aí eles ficam com medo e eles vão ter que ordenar tudo, eles vão ter que fazer tudo que você ordenar, cara, muito bom, muito bom mesmo. Mas, seguinte, enquanto eles vão lá, eu queria tentar arrumar esse terreno, mas não vai dar, depois eu peço pra eles arrumarem isso. Então, agora com eles trazendo esse Frostmall e também esse Baraco e tudo mais, tomara que eles tenham pelo menos algum poder ou alguma arma do tipo pra derrotar, por causa que esses deuses são muito poderosos, velho, esses bichos e bosses são literalmente muito poderosos, ok? Mas, será que eles já estão chegando? Porque assim, eu não tenho muito tempo não, eu já tô ficando nervoso aqui, ó! Ai, ai, o rei tá ficando em paciente! Ah, eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando! Eu tô chegando, eu tô chegando, calma aí! Ó, o Glerock, calma aí, ele ali, ó! Cadê o Glerock Freddy? Chega! Chega aí! E aí, você conseguiu? Aham! Ótimo, e cadê o Glerock Freddy? Eu tô aqui atrás! Ah, ótimo, ótimo, ótimo! Então, você conseguiu também? Você, o que é que é forte? Ótimo! Acho que é isso aí, não é não? Aham! Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês, vocês são fortes? Ah, eu não sei! É, depende do seu ponto de vista, eu me considero forte! Ah, então o meu ponto de vista vai ser esse, vocês agora vão ter que enfrentar o Baraco e o Frostmall, ok? Começando pelo Frostmall! Ah! Ah, boa sorte! Uh! Eu sou o rei! Ai! Ele é muito mal do que eu, ele é muito mal do que eu! Protege ao rei! O rei congelou! Ai! Ah, não! Ai, calma! Me ajuda! Protege o rei, protege o rei! Me dá louco ao rei! Ah, ai, 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 ai! Ok! Isso aí! Você tem que fazer tudo o que eu, o seu rei, ordenar! Olha, relaxa que eu vou ajudar vocês! Como eu sou um bom rei, eu irei ajudar vocês! Ou não? Ai, meu Deus! Não vai explodir ele! Tá bom? Vai ser agora! Só fez só uma destruição na vila! Vai ser agora! Oh, oh! Ok! Ih, não pegou nele, não! Pegou! Aí, pegou! Aceitei uma! Ok, relaxa! Não! Atrai ele pra cá! Não! Vai explodir na minha cara! Ele tá correndo! Ai, ai, parece que ele tá fugindo! É que a galera que o Tica tá correndo em voltas! Oh, o Tica parece que se empolgou! Meu Deus, ele tá vindo pra cima de mim agora! Aqui, ó! Bem na cara dele! Ai! Meu Deus, salve o seu rei e eu vou morrer! Não, não vai! Não! Ok! Oh, vocês são realmente bem poderosos, hein! Olha só, vocês também têm nenhuma... Ai! Meu Deus, eu morri agora! É hoje que é meu fim! Não, não é não, majestade! Calma lá que eu vou... Não! Ai! É, parece que seu rei aqui foi de bens! Mas é o seguinte, ó! Eu vou... Aqui, vou... Ativar isso aqui! Beleza! Agora vai empurrar a TNT pra lá! Ai! Vocês são extremamente fracos, hein! Eu, hein! Como pode uma coisa dessa? Que isso, meu rei! Que chaca! Esse bicho aí é muito forte! Ele não é forte em nada! Ai, meu Deus, ele é muito forte! Ok! Ó, pode ser que ele seja um pouquinho forte! Ai, meu Deus, batei em retirada! Que... Que... Que pessoa é esse? Tá bom, galera! Ai! Parece que realmente a minha atividade aqui como rei não deu muito certo! Eu ordenei aqui o Glamrock Freddy e a Glamrock Chica a fazerem tudo que eu mandar! Ah, mas eu acho que o meu erro como rei foi ter pedido pra eles trazerem o Frostmall! Isso que eu nem coloquei o baraco! Vou colocar ele agora! E até a próxima! Ai! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto